A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, o bonito violão de Luiz Bonfá Nas mãos de Alexandre Vaz Quem sabe mexendo e canta aí, vai Canta aí, canta aí, Porto Alegre Eu vou no sol É lá que eu vou, vem a procura da batida Eu vou no sol Tá dando ouvido, canta aí, canta aí Eu vou no sol A procura da batida, perfeito Então bota, a batida é minha, cheguei primeiro O Rui faz a pecinha, quer tudo por dinheiro Soltou a Babilônia, procura mais Perderam o manual e agora foi mortais Jume Maria, cheio de regalia Tô no culto do canal, é que fazia que acontecia Agora é artista, não se mistura com a preta Dormindo no costa, é o terça-feira da Rania De bota, 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 bota Uma vida de bacana, só entra-se pro esquema Mas eu busco na raiz, e lá dá pra você brinque É um saco de dinheiro que me deixa feliz Isso é a força do samba, a força do ré Do MC que é a partida, é o mundo que me esquece É meu amor, que faça muito bem Que eu sou, onde cresci, onde eu sou, onde fico, onde eu vou A procura da batida perfeita 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 O bicho tá pegando, a chave esquerda O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho peça, a velocidade é essa Tem nada nesse pato, não pode que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente Já tem, não se puxa de ninguém Fica do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou, o samba, é sim, tipo A parte, pera e se cala, a gente fuda E eles falam, protege a raiz Pra quem tem a postura Já diz o belo de todo, quem tá junto, tá junto E eu tento, o bicho do barro é bom, o bicho Sublo para o cobrito, cê meluca no mundo As coisas que o dinheiro não dá pra nós recebem como é Cunhão e afetirão Só porra, olha assim Sabe, senhoras e senhores De São Paulo nos toca discos Gente aí, nós Vamos fazer barulho, é porra É, não, não dá de acabar Vamos fazer barulho, porra O que é isso?